Sem nenhum dos tão furado eu fui desprezado pela patricinha loira que gosta de um cifrão Mas agora eu tô mudado é que eu virei empresário e a filha do doutor quer encostar não encosta não É que de uns tempos pra cá eu tô cansado de tanto contar as moedas eu tô rasgando as de cem É que eu acabei de dar um salve na loirinha Cinderela, hoje a trans é na Mercedes-Benz É que eu acabei de dar um salve na loirinha Cinderela, hoje a trans é na Mercedes-Benz É que eu acabei de dar um salve na loirinha Cinderela, hoje a trans é na Mercedes-Benz É que eu acabei de comprar um api, e as mercenário agora tudo querendo encostar Tá duvidando do meu bonte, então paga pra ver, vai pra piscina e bota o Aspa Tiff pra mamar É que eu acabei de comprar um api, e as mercenário agora tudo querendo encostar Tá duvidando do meu bonte, então paga pra ver, vai pra piscina e bota o Aspa Tiff pra mamar O traje da Tommy é black, as novinhas dete Viu que o Ramonzinho tá de foguete na quebrada Elas pós e pé do selfie, depois chamando direct Viu que a meia meia é uma imagem mercenária Não se ilude não, porque o coração não tá pronto pra se apegar Não me chama de mozão não, segura sua emoção Porque o menor é mantra que vilão Porque ele ia comer e ia ralar, ele ia ralar É que nós é treinado, cachorro nato, tá quebrada Chega com belas palavras e entra na sua mente E o final eu nem vou falar Tô passando a visão, já adiantando que os moleque é chavão Oi que solta com a macha nos canhão Aqui só tem menor disposição Vai vendo parceiro, os menino é bolado Nós não fecha com o emocionado Então vai segurando que nós tá o placo Tocando as nave em outros estados O Nezinha já jogou pro lado E a lupa na face deixa enjoado Os menino é pesado Só anda bem trajado Enquanto nossa estrela brilha O ser calcado fica indignado Eu tô junto com meus aliados Que correm comigo de uns tempos passados Eu cresci sem pisar em ninguém Amizade falsa não me convém Enquanto os perreco fala mal Nós tá fabricando as notas de cem Eu só quero me expressar Sem desmerecer ninguém Cada um faz o seu corre Respeito é pra quem tem Eu não consigo te entender Foi nas antigas, cadê você? Agora na F cê quer montar Mó patricinha, mas quer sentar Ela me vê e já abre as perna Interesseira, hoje sai pra lá Viu que os moleque tá bagaceira Já te iludi, vou descartar Os cria chegou, cê já fica excitada Novinha safada pedindo mais vara E eu te salvo fumando um naga Codido na boca, não para, não para É a mais gostosa da minha favela Se encantou com os moleque de quebra E olha com quem, logo comigo O mais pitivo, coração de bandido Você é lá tudo pra fugir comigo E olha que ainda eu nem fiquei rico A chave da na vida tá na mão Os moleque tá no toque do peão O ronco da BM dispara o coração Mas tá suave, nós que tá na condução A chave da na vida tá na mão Os moleque tá no toque do peão O ronco da BM dispara o coração Mas tá suave, nós que tá na condução A chave da na vida tá na mão Os moleque tá no toque do pião O ronco da BM dispara o coração Mas tá suave, nós que tá na condução A chave da nave irá tá na mão Os moleque tá no toque do pião O ronco da BM dispara o coração Mas tá suave, nós que tá na condução A chave da nave irá tá na mão